O Pulso ainda pulsa Peste, pulmone, câncer, neumonia Raiva, rubéola, tuberculose, anemia Lancor, cisticicose, cachumba, difteria Encefalite, paringite, bineucemia O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa Hepatite, escarpatina, estupidez, paralisília Toxoplasmose, sábico, esquizofrenia Ulxenatrombose, roqueluche, cocondria Sífilis, ciúmes, asma, pletomania O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa Ainda pulsa O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa O Pulso ainda pulsa Ainda pulsa O Pulso ainda pulsa Assim!